E dependemos de nós, estamos na frente, dependemos só de nós. Aliás, nós ainda podemos empatar um jogo e ganhar 7. Nós dependemos de nós. E o que é que esta tragédia pode significar para o restante? Significa que perdemos um jogo, acontece, acontece uma tropeção. Para quem estava praticamente imbatível naquilo que eram as provas internas, mas aconteceu um jogo menos conhecido por todo um contexto que vocês viram, que é vergonhoso, que é vergonhoso, na minha opinião. Algum demérito nosso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ineficácia? Alguma apatia na fase inicial do jogo? Sem dúvida nenhuma. Depois não houve jogo? Vou falar de quê? Vou comentar o quê? Vou comentar o quê? Um jogo que não houve?